Abertura 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 Por que tamanha judiação? – Parabéns O que for nada, nem o pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Correu de sede e deu a razão Por falta d'água, perdi meu gado Correu de sede e deu a razão Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão Então eu disse adeus nozinha Vai dar contigo meu coração Então eu disse adeus nozinha Guarda contigo meu coração Onde longe muitas levas Uma triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro Eu te asseguro Não chore e não vi Que eu voltarei em mim o meu coração Eu te asseguro Não chore e não vi Que eu voltarei em mim o meu coração Eu te asseguro Eu te asseguro Eu te asseguro Eu te asseguro Obrigado.